Misa, esse time não tem vontade, gente. Time! Só queremos um time, time. Honrar o que nós temos. Poderia ser evitado, se em campo o time tivesse correspondido. Mas novamente a Chapecoense decepcionou, e justamente contra o lanterna da competição. Laércio teve a primeira chance, o goleiro defendeu. Em seguida, Santos faz a jogada e toca a prancheta, que chuta forte e abre o placar. Souza, sozinho, desperdiça. O adversário foi poucas vezes ao ataque, mas com eficiência. Após escanteio, Thiago Silva empata de cabeça. Em outra jogada, Ricardo também chuta forte para fazer um golaço. É o segundo do Cidade Azul. Souza, de voleio, quase empata. Aqui, Zé Raimundo e Everton César fazem o mais difícil, errar o gol. Eu acho que eu faria aquele gol quando o rapaz errou o pé da bola. O segundo tempo vai começar, e o torcedor ainda acredita. Vamos torcer para que a Chapecoense vire esse placar. 3 a 2, vamos virar esse jogo. E não demorou muito para a comemoração. Juninho levanta para a área, e Santos usou a cabeça para empatar, 2 a 2. Na sequência, os lances polêmicos. Gol de Zé Raimundo, marcado impedimento. Pênalti em Zé Raimundo, não marcado pela arbitragem. 2 a 2 e as explicações. Você desesperava mais da nossa equipe, mas a gente... ... ... ... Obrigado.